A ideia de construir um castelo surgiu do patrono da família. Walter Alexandre Kebach comenta de onde veio a inspiração. Bom, eu fico muito feliz em estar falando aqui na TV Cultura. E é o seguinte, é que o São Arte, agora a São Arte dançou, viajou pelo estado do Rio Grande do Sul todo. E gostaríamos de chegar em um lugar e parar. Então, como a minha esposa Ivone é de Montenegro, paramos em Montenegro. Vamos fazer por aqui. E fazer o quê? Fazer um teatro, fazer um pavilhão, ou então fazer uma costaneira. Aí ficaria parecido com o CTG, que é bonito, mas já tem tudo que é lugar. Então, vamos fazer alguma coisa mais exótica. E tentando fazer um castelo, que eu achei uma coisa bonita, romântica, uma coisa muito artística. Dentro das áreas da arte, tem a música, que é o que eu faço, eu sou músico, tem a dança, né? E, enfim, tem o teatro. E tem as artes plásticas, então por isso esse castelo, com toda essa parte plástica aí que a gente usou. O filho Rafael está dando continuidade ao trabalho do pai e fala da importância da cultura para as crianças. A gente tem aqui a casa de shows, que é o parque temático também. Que além disso, também a gente faz casamentos, aniversários, a gente está alugando para aniversários e casamentos, formatura, né? Mas o que a gente está querendo com as escolas hoje é trazer cultura para a gurizada, né? Então a gente mistura quatro artes, né? Música, dança, teatro, arquitetura em si. E a gente espera que as crianças levem algo de conhecimento, né? Algum conhecimento. Música, dança, teatro, arquitetura em si.